Exatamente, Chico Santos, o assalto a posto de combustível foi na Avenida Sinclair Sambate, no Contorno Sul, no conjunto Sol Nascente, em Maringá. Dois elementos, ocupando uma motocicleta Falcon de cor vermelha, armados de pistola, chegaram no posto, deram voz de assalto, roubando cerca de 700 reais em dinheiro. Apesar da polícia agir rápido, ninguém foi preso. A polícia militar foi informada a respeito desse roubo, que ocorreu o imposto de combustível na Avenida Sinclair Sambate, no local, colhendo informações, a equipe constatou que foi uma motocicleta com dois elementos, os quais chegaram no posto, mediante ameaças de arma de fogo, foi dada a voz de assalto e subtraído a quantia em dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho